E aí pessoal, beleza? Eu sou o Nauan e hoje a gente vai até continuar na nossa série de Nobody Saves The World. Eu não sei porque eu quase sempre esqueço o nome desse jogo. E vamos continuar da onde a gente parou aqui. Digam se vocês estiverem gostando do vídeo. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Eu tinha que completar essa missão aqui, né? Resgatar. Opa, a gente vai abrir alguma coisa? Nada? Não entendi. Ah, acho que a gente tinha que trocar de boneco pra poder resgatar os pontos, acho que era isso. Tá. Beleza. Digam se vocês estiverem gostando do vídeo. Compartilha com alguém que possa gostar também. E se inscreve no canal se estiver gostando pra não perder os próximos episódios. A gente no episódio anterior tinha passado pelo grande castelo. Tinha completado essas duas torres. Essa daqui, eu acho. A outra tinha sido no episódio anterior ainda. E agora a gente abriu alguns port... Fugou aqui o negócio. Tá, aí abriu alguns portões aqui. Esse daqui, eu não sei quais que abriram, né? Tem que dar uma olhadinha. Aqui não tá mostrando, tá mostrando todos eles fechados ainda. Vamos ter que dar uma olhada... Pra ver qual que abriu. Tem um... Aqui embaixo não tem nenhum, né? Não tem. Então tá, tem esse e esse ali da direita. Três, quatro. Tá. Vamos nesse aqui primeiro, vai. Será que tem que falar com ele de novo? Alguma coisa assim? Esse é o caminho. Ó, fala que a Amanda na taverna tava suas redondas. Fala logo depois da ponte. Tá, então vamos ter que ir lá. Aqui, ó. Tá fechado isso da outra vez, eu acho. É ela. Eu sairia lá não pela Amanda a qualquer hora. Ela é meu ídolo. Não, não é ela. Aqui, ó. Eu devo muito a você, obrigada por defender o reino. Ontem à noite eu acordei com uma tempestade horrível. Pela manhã, as peras tinham tomado o castelo. Nunca tinha visto aquilo, mas eu ouvi as lendas. Há muito tempo aconteceu algo parecido. Uma criatura misteriosa apareceu nessas terras. Ela foi chamada de Calamidade. Os heróis de antigamente a baniram com a ajuda de uma pedra mágica, a joia arcana. Após a derrota, a joia foi dividida em cinco cacos. Ó, um foi escondido nas catacumbas da rainha bruxa, a leste, e outro a oeste no robô antigo. Ó. Beleza. Vou pedir que o guarda abra uns portões pra você. Mas antes de você ir, seria uma honra se você entrasse no nosso grupo da porrada. Estamos a guia dos cavaleiros. O que nos falta é habilidade e compensamos no esforço. Fiquei à vontade pra falar com os membros da guilda por aqui e pegar missões. Sua patente inicial na guilda é escudeiro. É a boa sorte. Sorria. Você alcançou uma nova patente, escudeiro. Legal. Por que você tá menos preso no patife? Eu fiquei sabendo que eu, o poderoso cavaleiro, fui o primeiro da minha turma na academia dos cavaleiros. Já estive envolvido em várias cursões e masmorras. Tenho mais de 300 abates de chefão confirmados. Acho que qualquer reserva ela que nem você pode virar membro da guilda quando quiser. Tô com preguiça, hein? Daqui a pouco eu vou começar pelo S6. Mas não apenas somos extensivamente treinados em combate corpo a corpo, como também temos acesso a todo o complexo do campo real, onde treinamos nossa habilidade de arco e flecha todo dia. Tá pro campo real. Mostra o que é preciso. É de gorila 1. Vamos só... Eu vou passando essa secundária aqui. Tô só passando. Ah, também não é muita coisa. Beleza. Quero habilitar tudo secundário. Tô perotopia. Beleza. Vamos nesses outros dois. Ciência. Moralidade. Arte. Não, a divisa entre homens e ratos é bem simples. Capacidade de aguentar um soco. Ah, vou passar tudo. Ah? Peraí. Deixa eu testar contra meu punho. Melhor eu salvar primeiro. Manda ver. Muito bem. Não vai doer. Você será destruído antes de ser a chance de sentir dor. Pronto? Ah! Não, não foi... Eu vou ter que fazer tudo de novo, né? Peraí, peraí, peraí. Não, 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 jogo. Não, não, jogo. Deixa eu... Tá. Ih, que viagem, cara. Tá, vamos ali de novo que eu quero pegar sua transmissão. Será que ele vai falar diálogo novo? Tá. Melhor eu salvar primeiro. Se eu trocar de boneco. Provavelmente deve ser esse que o jogo quer que a gente faça. Tentando lembrar o botão de trocar. Vamos com o cavaleiro aqui. Ah, não dá. Será que a gente tem que ficar com mais força com o rato? Pra não enfrentar ele? Tá. Vou pegar essa aqui, então. Talvez a gente tenha que ir com o rato ali, só que com o rato e não morrer no soco dele. Alguma coisa assim. Trocar de novo o boneco já. O ratinho quer mais rápido. Tinha uma máquina de refri ali, cara. Desculpa muito sem noção. Então tá, vamos... Dá uma olhadinha aqui se no mapa mostra os portões abertos. Nossa, que tanta missão. Tá só uns secundários que eu peguei, né? Completei. Não sei o que completei. Ah. Eu ia ver o mapa. Já quase esqueci. O portão tá mostrando como fechado aqui, mas deve estar aberto já. Eu vou nesse daqui. Porque tem uma missão perto aqui já. Pode ir. Tem que vir aqui por cima. Eu acho. Eu vou salvar aqui já de novo. Nossa, não lembrava que tinha bicho aqui. Meu Deus, gente. Ok. Beleza. Monedas. Não creio. Sai, sai. Seus bicho lichoso. Ah. Pensei que ia dar tempo dele não me machucar. Oh. Nossa, a gente tem 24 moedas de upgrade agora que eu vim. Vamos fazer upgrade, cara. Pior que gasta pra personagem específico, né? Upgrade. Ou não. Pera aí, pera aí. Não. Aqui já mostra de todos os personagens, eu acho. Aqui, ó. É do rato. É do guerreiro. Ah. Vamos ver os outros aqui. Essa daqui foi a que eu comprei já, né? Ou não. Não, não. Não comprei essa daqui. Sei lá porque eu fiz isso. Ah. Essa daqui era de... Era do nosso boneco normal, é isso? Meio confuso. É, tá. Ali o requer mostra, né? Qual boneco que é. Então é isso mesmo que eu tinha pensado. Comprar esses do rato, morgisco 2. Vamos comprar, velho. A gente tá usando bastante. Ataque de corte. Ah, pera aí. Esse aqui do rato que é o único que falta a gente comprar. Eu vou comprar também. Bem que era. Vamos comprar um desse daqui, né? Como é que a gente usa pouco ele? Porém, às vezes é obrigado a usar, né? A gente tem 16 ainda. Dá pra comprar quase tudo, na verdade. Vai aqui nesse. Eu vou comprar tudo, cara. Acabou? Não, não acabou, não. Eu vou comprar tudo. Agora não tem mais nada pra comprar. Nossa, comprei muito tudo, né? Agora, será que tem que equipar? Vamos ver. Não mostra o level que tá, né? Ah, mostra, mostra. Tá ali embaixo, 2. Legal. E aqui não tem nada pra botar. Beleza. Beleza. Eles abrem pra mim, cara. Obrigado. Ah, floresta um cestal. Agora vamos... Eu quero ir naquela secundária que tem aqui por perto. Quer ver? Ali, ó. Eu acho que eu notei a diferença da força dos golpinhos. Tenho certeza. Mais uma vez, eu vou falar que a musiquinha tá muito legal. Que aí nos episódios anteriores eu já falei, né? As musiquinhas desse jogo são massa. Beleza. Tem uma caverna aqui, vou tentar ser obrigado. Cara, esse jogo tá muito divertido. Eu já falei antes, mas se vocês não sabem, dá pra jogar pelo Game Pass. Pra quem quiser testar, eu recomendo bastante. É muito massa. Muito divertido de jogar. Melhoria de mana por conta da casa. Eu ainda não entendi. 140 de mana a gente tem. Vamos ver da próxima vez o que vai acontecer. É isso aqui, cara. Tá. Abre. Abre. A cara já é vegano. Pronto, já podemos entrar? Tá. O lugar do mapa que é isso aqui? É, não vai mostrar, né? Vamos lá. Parece que tem dois caminhos. Melhor a gente se separar. Vai pela esquerda, eu vou pela direita. Ah, dá um berro se encontrar o... Ok. Ah, beleza. Quebrar esses negocinhos aqui pra pegar os dinheiros, né? Se eu fosse pelo mesmo lado que ela foi, o que que ia acontecer? Eu não fui pelo mesmo, né? Eu nem vi. Eu fui pela esquerda. Fui pela esquerda, mas eu não lembro o que ela falou. Se ela falou pra mim ir pra esquerda ou direita. Eu acho que encontrei o mesílio dele que tá nesse baú. Não vai dar certo isso. Isso é ele? O busteário de anemita? Hã? Peraí, que barulho foi esse? Meu Deus. Monstro, socorro! Você não pode ir embora. Proteja a Laura do ataque dos monstros. Como? Hã? Como? Será que eu tenho que trocar de boneco e acertar flechas? Acho que não... Ah, chega! É isso mesmo. Pensei que não ia chegar a flecha. Gente, com essa daqui a gente não tem nem golpe secundário. Ela vai morrer? Ela vai bugar aqui. Que bom que vocês bugaram, cara. Muito bom que vocês bugaram. Acabou. Ixi, tem mais. Ah, vai muito morrer. Não! Não! Não consegui me proteger. Ah. Cara, será que é só com essa personagem mesmo que a gente consegue proteger ela? Errou um pouco, eu acho. Meu Deus, eles não vão bugar ali agora. Nossa, tô muito ferrado. Meu Deus, Laura. Ela não se ajuda também. Que lixo. Sai daí. Cara, eu não consigo proteger ela. Não. Não dá. Eu vou ter que ir pelo mesmo lado que ela. O que que ela? Ah. Eu vou ter que ir pelo mesmo lado que ela? Ah. Exitou aqui. Eu vou pegar tudo de novo. Não dá dele. Não. Não vai ser assim não. Eu vou ir pelo mesmo lado. Não. Não, cara. Não vai me deixar ir junto. Será que tem como eu acertar com outro boneco aqueles bichos lá naquela hora? Por que aquela guerreira não tava dando, não? Arqueira aqueles aí. Não acredito. Os bichos foram exterminados demais. Vamos ver o que a gente consegue fazer, então. Será que tem como subir ali? Não tem como subir aqui, né? Ah, vamos, jogo. Eu já sei. Cara. Não, é só com ela mesmo que dá. Ah, mas agora ela já morreu, né? Deixa eu completar a missão aqui, vai. Não dá pra completar por esse menu. Tem que abrir outro. Vai, 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 vai. Cara, não vai dar. Eu não vou tentar de novo, não. Ela já tá morrendo. Não tem como. Não tem condições. A gente tem que ficar com mais força com essa personagem aqui. Não, não vai ter como. É totalmente impossível. Não. Vamos fazer as outras missão. Vou tocar pro ratinho de novo e vamos embora daqui. Que lixosa ela também, né? Missão tosca também, né? Que eu já vou poder botar. Posqueira. Eu queria poder fazer agora. Da agonia de não poder fazer a missão. Eu pensei que ia dar pra destruir essa pilha de corpo. Esses bichos aqui tão me lembrando de Valor o Nike. Essas... Elas pequenas ali que eu acabei de matar. Já tamo com quatro. A gente tava com três também, não foi? Não. Não pegamos quatro, pegamos só uma. Tá, que que... Que massa. Deixa eu ver qual lugar que a gente tá pra ver qual que é essa daqui, né? Bom, já tá de... Melhorou, será, né? Cara, eu acho que com isso será que a gente consegue? Passando de nível também. Talvez agora já dá, hein? Ah, vou e eu vou, tá? Deixa eu ver como é que é esse golpe, pra ver se ela ia aguentar agora. É isso. Vamos lá. Onde é que é? E se já... Ali, ali. Beleza. Ah, eu gastei toda a mana. Boa. Coisa bizarra, eu, né? Mas vai encher eu acho, quando a gente entrar aqui, vamos. Não encheu. Mas tem... A gente tem todos os bichos pra matar aqui ainda. Vamos lá. Já tá quase indo na metade. Beleza. Gastei minha mana, não devia. Beleza. Vamos com a mana cheia, tá bom. Agora vamos ver o que vai dar. Ah, cara, que chato ver esse Jarlangro de novo. Mas é a última vez que eu vou tentar, se não der. Vou embora. Tem que segurar pra dar as... Ok. Mas também já acaba a mana, cara. Que lixo. Tá, melhorou, mas tá ruim ainda. Tá, mas acho que tá dando... Tem um bicho ali perto dela. Sai daí, cara. Meu Deus, ela também fica ali que nem uma tosqueira. Ela não conseguiu se proteger. Vamos tentar mais uma vez, vai. E aí, vai ver. E aí, vai ver. Seus bichos muito furosos, cara. Ela não sai daquele canto. Ela vai ficar pegando fogo e vai morrer de novo. Sai. Sai desse lugar. Ah, agora ferrou. Olha a quantidade de bichos que tem aqui. Tá, não dá. Não dá pra fazer essa missão. Depois a gente tenta de novo. Tentar em level mais alto. Tentando uma coisa que é pra level muito alto. Pelo menos a gente já upou um pouquinho ela. Ah, o que é isso aqui? Ah, tá. Então vamos pra outra missão lá. Insisti demais nessa missão, mas beleza. O pop não funcionou. Tava sem carregar a mão e a mão. Ah, beleza. Tá, beleza. Ah, o portal ali tá aberto? Será ainda? Acho que tá. Será que a gente vai aqui nível 30? Tava eu até ir mal com o jogo, né? Ah, o jogo quer que eu troque de boneco, né? Não é pra eu vir aqui, mas vamos testar só uns bichos pra ver o que acontece. Tô indo só em lugar que eu não deveria. Nossa. Beleza, vamos embora daqui. Ah, o jogo também tá só mostrando coisas que a gente não pode fazer, cara. Sem graça. Vou mostrar mais depois dessas coisas de level 30. É mal chato ver os negócios não poder fazer. Repolho, cara. Aparecem uns repolhos isso aqui. Eu já ouvi uns bichos aqui, né? Aquilo é uma armadilha. Pensa, droga, pensa. O que você quer? E o problema? Finalmente encontro a pedra que faltava. Mas ela tá cercada de monstros, esse é o meu problema. E não vai ser uma varinha mágica que vai resolver essa caca. Aliás, foi por culpa de uma que eu me meti nessa confusão. Pera aí. Essa não é uma varinha comum. Talvez possamos nos ajudar. Antes que você diga não, eu posso consertar essa varinha. Só tá funcionando a meia capacidade. Eu sei uma coisinha ou outra sobre magia e transformações. Vejamos. Agora, não se move. Ixi, ele vai me dar uma margelada. Pronto. Agora que sua varinha está consertada, pode entrar. Tá. Olha, você sabe em todas as formas que você pode se transformar. Agora, podem ser personalizadas com habilidades de outras formas. Falei tudo errado. Personalizar sua forma. Menino de equipamento. Que loucura. Então, a gente pode pegar as coisas e botar no rato. Com essa pisada aqui que eu tinha gostado. Passiva. Ó, a gente pode botar. Que massa. Gostei, cara. 0% do ataque é aplicado como um ataque de corte. Vamos botar isso aqui. Vou deixar assim, por enquanto. Beleza. Vem. Tente adicionar habilidades de cortes e trevas da sua forma. Já fiz isso. Cortes e trevas da sua forma. Ah, já fiz. Será que tem que ser aqui embaixo? Deve ser. Nada mal, recruta. Agora, usa sua forma. Para me ajudar a pegar aquela pedra. Beleza. Tá ficando massa, hein? O jogo tá introduzindo muitas mecânicas legais. Se eu conseguir, valeu para me ajudar. Essa pedra é minha. Continuo subindo de nível para desbloquear ainda mais o espaço de habilidade. Aliás, o novo espaço de passiva acabou de ser desbloqueado. Deixa eu dar uma olhada. Eu sou Martin Joe. Aposto. Tem uma desforra. Acertar com a pessoa. Ah, não. Droga, saco porcarinha. Essa não era a pedra que estava faltando. Eu estou procurando tipo uma cunha, um triângulo. Isso é só uma pedra. Ok. Ainda bem que ele me ajudou. Ah. Vai ter aqui saída só. Gente só. Saiu por aqui. Vamos ver no mapa onde é que está isso aqui, né? Isso aqui a gente não pode ir ainda. Isso aqui também não deu pelo que a gente viu, né? Onde é que está aquela missão secundária? Eu não estou achando aquela que eu queria fazer naquela hora. Era aqui por cima, eu lembro. Sei lá. Vamos continuar para cá. Beleza, bicho diferente. O guard também. Mas a música está igual. Não sei por que. Geralmente muda quando muda de ambiente assim no jogo. Nesse tipo de jogo, né? É isso aqui. Suspeito isso aqui, né? Não dá para fazer nada mesmo. Eu imaginei que não ia dar para quebrar aqueles negócios. Deu. Assim. Ah. Esses loading entre as áreas eu achei desnecessário, cara. Não precisava. Podia não ter feito sem isso. Só assim, ó. Eu sei que dá para fazer isso. Não conseguiram só. Tem vários jogos que fazem, né? Espera aí. Vou olhar para você. Você não aparece ninguém. Fareja, fareja. É, meu nariz nunca erra. Eu sei quem exatamente você é. Ele vai me derrubar a gente aqui, né? Você violou a lei. Nossa, agora que eu vi os caracanes de procurar do nosso ali. Os bichos que você roubou foram confiscados. Agora você pode... Deve cumprir suas sentenças. Ah, vai a gente ser preso de novo. Melhor encontrar... Encontrar e encontrar por range. Por que a gente fica sendo preso, cara? De novo. Por que tem uma... Uma alavanca para a gente abrir a... As jaulas, cara? Pelo. ... ... Vamos lá, eles, para soltar isso aqui. Vamos lá. Parar de mim. O bicho do fogo aqui é chato, né? Não creio que eu soltei o negócio e não pegou nele. Tá bom? Gente. Acabou, né? Ah, tá aberto aqui. Nem vi que tava aberto o negócio. Salvar. Nível 6. Essa a gente consegue fazer. Ô, chilindrão. Bolsa um tilintar nesses bolsos. Tá. Já vou comprar isso aqui, que é o meu vício. Vou comprar. Eu vou sempre comprar tudo aquilo ali. Missão infinita. Quebra de proteções. Vou comprar. Eu gosto de missão infinita. Abra baús. Bolsa de fichas de melhoria. Uma bolsa de 5 fichas. Melhoria. Ataque mágico. Aumenta os ataques de treva e luz. E defesa também. Contra-ataques de treva e luz. Isso aqui. Revela o local de uma masmorra no seu mapa. E por enquanto não. Aumento de defesa físico e de ataque físico. Ah, de corte, né? Qual que eu boto agora? Tô indeciso. Vou comprar esse aqui. Esse aqui eu vou comprar. Defesa. E essa daqui é um ataque. A gente usa mais o rato. Eu não vou revelar, não. Depois a gente vê. Tem uma porta aqui, cara. Como assim? Tem algum outro procurado ali, ó. Mas a maioria é tudo nosso, né? Aqui o que que tem? Deserto da Ferrugem. Festa da Sucata. Tá. E pra trás, colega. Eles vão arrancar seus braços fora. Deserto da Ferrugem. Nós somos as equipes de segurança auto-proclamada da festa da Sucata. Tá. Eu vou passar esse diálogo deles porque tá tedioso. desenhando a lida vai passando devagarzinho. Nós é a equipe de segurança. Captamos não só um. Mais três monstros. Mais um fugiu, né? É, o cara falou. Beleza. Tá bom, dois monstros. Faltam só 498. Tá. Eu vou salvar aqui. Pegar o portal. E a gente continua no próximo episódio. Digam aí se vocês gostaram. Compartilha com alguém que possa gostar também. Se inscreve no canal se estiver gostando pra não perder os próximos episódios. Adiós.